Música Presidente do Banco Central afirma que inflação deve ter queda expressiva nos próximos meses. Brasil e Colômbia se unem para combater o crime organizado e proteger os recursos naturais da zona de fronteira da Amazônia. E veja também. Em cinco anos de lei Maria da Penha, mais de dois milhões de mulheres fizeram denúncias de violência doméstica. Ficar com medo e encolhida no cantinho não vai fazer a situação dessa mulher melhorar. Plano do MEC ajuda municípios e estados a melhorar a educação básica. Nos próximos anos nós vamos continuar investindo muito. O diagnóstico anterior apontou muito a necessidade de investimento em infraestrutura e a questão da formação profissional. Operação Cidadania Xingu no Pará faz cerca de 4 mil atendimentos de saúde e emissão de documentos. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. Esse mês a lei Maria da Penha completa cinco anos. Neste período, mais de dois milhões de mulheres fizeram denúncias de violência doméstica. Depois da lei, o poder público tem investido também no acompanhamento das vítimas e na criação de casas de abrigo. Os dados são da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Esta mulher não pode mostrar o rosto. Ela tem 34 anos, dois filhos e há três anos é vítima de violência doméstica. Neste período, ela sofreu ameaças de morte, foi espancada e xingada muitas vezes e forçada a ter relações sexuais com o companheiro. Prisioneira dentro da própria casa, a auxiliar de cozinha parou de trabalhar e ficou proibida de ver a família. O ciclo de violência física e psicológica somente foi interrompido após o terceiro registro na delegacia. Hoje, ela e os filhos estão acolhidos em uma casa-abrigo, no Distrito Federal, pela segunda vez. Eu não quero nem pra mim nem pra todos, sabe? Porque violência eu sei que dói. Dói na alma, dói no corpo, fica na cabeça e a gente não esquece. Quem apanha não esquece, quem bate esquece. Eu tenho uma filha já com nove meses, então eu também sei que ela ia ser vítima. Por isso que eu saí de casa também, né? Segundo a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, a casa-abrigo, que fica em local sigiloso, faz parte da estrutura recomendada pela Lei Maria da Penha, que no próximo domingo completa cinco anos. Com a legislação, o poder público vem se equipando para oferecer cada vez mais apoio e acompanhamento para proteger a mulher vítima e coibir a violência doméstica e familiar. Ao denunciar, a mulher é encaminhada para a delegacia de atendimento à mulher, delegacia especializada, e de lá, dependendo dos casos, se é um caso de iminência de morte, por exemplo, ela é encaminhada para um dos nossos equipamentos, como a casa-abrigo ou a casa de passagem. Por meio da nossa equipe multidisciplinar, uma equipe formada por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e também com auxílio judiciário, nós fazemos acompanhamento dessas mulheres no processo. Pelo telefone 180, as mulheres podem denunciar casos de violência, ter orientações de como se proteger do agressor e ainda mais informações sobre a Lei Maria da Penha. A ligação é para a Central de Atendimento à Mulher. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. A ligação é gratuita e o atendimento é nacional. Desde sua criação, a Secretaria de Políticas para as Mulheres já contabiliza quase 2 milhões de atendimentos telefônicos. Ficar com medo e encolhida no cantinho não vai fazer a situação dessa mulher melhorar. Então procure o Ministério Público, procure a Delegacia de Mulheres, procure o Serviço de Proteção à Mulher do seu município, procure conhecer o que é o Pacto de Enfrentamento à Violência e denuncie a sua violência. Com a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação há 4 anos, o governo federal colocou à disposição de estados, municípios e do Distrito Federal um canal de comunicação para melhorar a qualidade do ensino. Com isso, os municípios podem contar com o apoio do Ministério da Educação para solucionar problemas na educação básica do país. Esta professora está coordenando um curso de capacitação para educadores que atuam em escolas de educação básica do Distrito Federal. A necessidade de qualificação foi diagnosticada pela Secretaria de Educação e encaminhada ao MEC dentro do plano de ações articuladas. Em menos de um ano, o resultado já pôde ser computado. Dá para perceber por inúmeros depoimentos, por diálogos na sala, por trabalhos apresentados, que os professores estão mais reflexivos sobre a sua própria prática. Estão mudando a prática. Mas o ganho maior é a diferença na criança, que agora conta com uma equipe de professores mais bem formados. Nós estamos mudando a qualidade da educação infantil do Distrito Federal. Pelo sistema denominado CIMEC, é possível entrar no módulo do plano de ações articuladas PAR, que tem como meta zelar pela qualidade da educação básica no país ao apoiar ações, como a melhoria na formação de professores, do transporte escolar, na merenda, construção de quadras cobertas, além de garantir a compra de móveis e reforma nas escolas. O sistema pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet, de forma ágil e transparente, por representantes dos governos locais, que podem fazer um levantamento dos problemas enfrentados na educação básica e apresentar um plano de ação junto ao MEC. Após análise desse diagnóstico, o MEC libera recursos para solucionar os problemas apontados. Além do apoio financeiro, o Ministério pretende dar assistência técnica individualizada de acordo com a necessidade de cada escola. A parte de infraestrutura ainda é um investimento que o Brasil precisa fazer. Seguramente, nos próximos anos, nós vamos continuar investindo muito. O diagnóstico anterior apontou muito a necessidade de investimento em infraestrutura. E a questão da formação profissional. Há um contingente muito grande de professores atuando na educação básica que precisam ser qualificados, melhor qualificados alguns deles, que precisam, inclusive, da qualificação inicial, que é a formação inicial que muitos não têm. Eu diria que essas duas áreas são áreas que o PAR apontou. O sistema integrado de monitoramento, execução e controle pode ser acessado no endereço eletrônico do MEC. A partir de agora, instituições não educacionais, como sindicatos, organizações não governamentais, conselhos de classe, universidades corporativas e hospitais, que antes eram autorizadas a oferecer cursos de pós-graduação Lato Censo, não vão mais receber o reconhecimento do Ministério da Educação. Cerca de 400 instituições não educacionais tinham esses cursos. E 134 esperavam a autorização do MEC para funcionar. As novas regras que restringem a oferta da especialização foram publicadas hoje no Diário Oficial. Combater o tráfico de drogas na fronteira entre Brasil e Colômbia. Essa é uma das principais metas do plano binacional assinado hoje entre os dois países. O plano também prevê a defesa dos recursos naturais e da biodiversidade da zona de fronteira amazônica. A repórter Angélica Coronel está em Tabatinga, no Amazonas, e tem as informações por telefone. O acordo prevê que militares e a Polícia Federal dos dois países possam atuar em uma faixa de até 150 quilômetros dentro do território vizinho. O objetivo é combater os crimes que acontecem nas fronteiras, principalmente o narcotráfico, o contrabando de madeira, o tráfico de armas e os caídos ilegais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a experiência colombiana, que já assinou acordos semelhantes com o Equador, a Venezuela e o Peru, vai servir de exemplo para o Brasil. Já o vice-presidente, Michel Temer, que também é coordenador do plano estratégico de fronteira, ressaltou que o plano é importante não só do ponto de vista estratégico, mas também para a integração física dos dois países. E Tabatinga, no Amazonas, Angélica Coronel. A primeira ação prática do acordo começa amanhã com a Operação Ágata. Dois mil militares das Forças Armadas vão atuar em conjunto com a Polícia Federal na destruição de pistas de pousos e garimpos clandestinos. O acordo é para uma área de 1.650 quilômetros de fronteira, que começa no alto do Rio Negro, no Amazonas, e vai até o Vale do Javari, na fronteira do Acre com o Peru. Isto representa 10% de toda a fronteira brasileira. O Brasil está preparado para enfrentar uma crise financeira internacional. A afirmação é do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que participou do programa Bom Dia, Ministro. O Brasil está preparado, inclusive, para uma agudização do ambiente internacional. Nós temos hoje mais reservas internacionais do que tínhamos antes da crise de 2008. Temos recursos depositados no Banco Central, dos bancos, chamado depósito compulsório, bastante maiores do que tínhamos antes da crise. Essas duas ferramentas foram importantes para que o Brasil superasse de forma rápida, da forma como superou a crise de 2008. De modo que nós temos capacidade de enfrentar um ambiente internacional mais difícil nos próximos meses, se for o caso. A inflação está num pico neste mês de agosto, e daqui para frente ela cai de forma expressiva, dois pontos de percentagem, nos próximos oito meses, entre agosto e abril do ano que vem. De forma que o Banco Central está focado, a meta é 4,5% em 2012, essa é que nós vamos perseguir, acho que nós estamos certamente no caminho certo. A desvalorização do dólar também foi assunto do programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira. Nós vivemos hoje um processo de enfraquecimento do dólar. Esse enfraquecimento tem a ver, por exemplo, com as políticas que estão sendo adotadas nos Estados Unidos. Política de apoio, tentativa de recuperação da economia, com a taxa de juros próxima de zero, com políticas de compra de títulos, ou seja, indigeção de liquidez no mercado. E isso tem feito com que o dólar, hoje no mundo, esteja mais fraco do que ele já esteve. Então, essa parte do processo de valorização do real tem a ver com a política que é adotada nesses outros países. Não é só o real, são várias moedas. Isso no futuro será revertido. Quando será? Difícil predizer. De acordo com dados da Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, no primeiro trimestre de 2011, foram concedidas mais de 13 mil autorizações de trabalho para estrangeiros. O número é 13% superior ao do mesmo período do ano passado. Segundo o Coordenador Geral de Imigração, esse aumento é em consequência do crescimento da economia do país e também pela realização de espetáculos internacionais. Operação Xingu. Em dois dias, vários serviços dos governos federal, estadual e municipal foram colocados à disposição da comunidade. Veja na reportagem de Luciana Vasconcelos. Desde cedo, o movimento estava assim. Moradores de Altamira e de regiões próximas vieram tirar documentos, fazer exames. E do outro lado do centro comunitário, mais atendimentos. A maior fila era para o pré-cadastro de moradores que vivem em áreas ribeirinhas. Foram 139. Um deles é Maria Francisca, que mora há 10 anos na ilha do Jabuti, sem o título da terra. E eu acho que a adrastada tem mais uma segurança, sei lá. Seu Liduíno aproveitou a operação para deixar de lado o trabalho autônomo e ser um empreendedor individual. Precisando dois objetivos. Primeiro, estar contribuindo com o governo para quando eu precisar, saber onde procurar. E outro objetivo também é que eu preciso, para continuar meu trabalho, é necessário que eu tenha capital de giro. Isso, quando a pessoa está formalizada no SEBRAE, ele é a possibilidade, os bancos têm trabalho com esse objetivo. A ampliação do diálogo com a sociedade também fez parte desses dois dias da Operação Cidadania Xingu. Foram realizadas reuniões com diversos movimentos sociais, moradores da região, desempregados, pessoas atingidas pelas barragens, mulheres e jovens. A Secretaria Geral tem defendido que a participação social, a participação social como método de governo. É importante a gente não trazer o serviço pronto só à sociedade, para ela ouvir e dar algumas opiniões. É importante a sociedade participar, contribuir junto com o Estado na produção, na fabricação dessas políticas, no aprimoramento dessas políticas. Seja por meio dos conselhos nacionais, das conferências nacionais, ou seja também por instrumentos não formais ainda. De diálogo, de interação, de processos formativos e educativos para uma cidadania mais ativa. Foram realizados 1.039 atendimentos, com orientações como aposentadoria e regularização fundiária. Já ações como emissão de documentos e serviços de saúde superaram a marca de 4.725 em um único dia. O coordenador da operação considerou a atividade positiva e destacou a parceria entre governos federal, estadual, municipal, para promover o desenvolvimento sustentável do Xingu. A integração entre os três níveis de governo é essencial. As ações de governo estadual, com os governos municipais e do governo federal precisam de fato serem integradas para que as políticas públicas possam ser fortalecidas nessa região. Os serviços de emissão de documentos e atendimento à saúde continuam até sábado em Altamira, no Pará. E o Banco da Amazônia integra a Operação Cidadania Xingu. O presidente da instituição destacou a importância da iniciativa do governo federal, que representa um novo modelo na condução do planejamento e execução de obras de grande porte, como a hidrelétrica de Belo Monte. Segundo o presidente, a parceria entre a União, o Estado e os municípios é fundamental para o desenvolvimento da região. É muito importante para nós, enquanto o Banco da Amazônia, que é o principal player da Amazônia, estar aqui nesse momento interagindo e trazendo as políticas públicas do governo federal para fazer com que o que é resolvido em Brasília aconteça de fato aqui na ponta, na Amazônia. Agora mesmo, recentemente, nós acabamos de assinar um contrato com um grande mutuário da agricultura familiar através do programa Pronaf Mais Alimentos e será possível ele, através desse contrato, receber um caminhão financiado por 110 mil reais. A gente para para ver quando nós imaginarmos que através da agricultura familiar nós poderíamos financiar e trazer para esse agricultor um caminhão para escoar a sua produção. Veja que apenas com o valor da prestação ele consegue pagar o frete que era do passado. Então ele deixa de pagar um frete para poder investir no bem próprio, no seu próprio caminhão. Então a gente fica muito feliz com isso. O banco hoje tem 70% de todo o crédito de fomento da região e estamos aqui para fazer valer a cidadania, fazer a inclusão do povo, a população tradicional, os quilombolas, os ribeirinhos e que com esse grande empreendimento que vai trazer grandes benefícios para a economia do país, mas que nós possamos também financiar a cadeia de suprimento e oportunizar renda e oportunidade de trabalho para o povo da região. Então o produtor rural que quiser conseguir algum tipo de crédito pode ao Banco da Amazônia, o que ele deve fazer? Vamos explicar direitinho como o procedimento que ele deve fazer. O Banco da Amazônia trabalha em todos os segmentos. Um exemplo, nessa usina que vai ser construída, o Banco da Amazônia faz parte do consórcio de bancos que estará financiando esse empreendimento. Vamos repassar recursos do BNDES como demais bancos que faz parte do povo. Mas nós também já trabalhamos na agricultura familiar, no microcrédito produtivo orientado agora, uma demanda da presidenta da República, Dilma Rousseff, para o combate à pobreza. O banco vai estar com o seu microcrédito produtivo orientado. O Pronaf, através da agricultura familiar, seja para a produção ou para o escoamento, através das máquinas e tratores também, para qualificar a produção e dar melhor produtividade. Para as micro e pequenas empresas, estamos aqui agora com o Sebrae discutindo e interagindo. Nós fechamos com o Sebrae 134 seminários de crédito e de aproximação das duas empresas em toda a Amazônia. Ou seja, elevar conhecimento para o cidadão, para ele saber como ele deve agir, qual a documentação apresentar e esclarecer quais são os encargos e o que ele tem que fazer, o que ele tem que produzir para poder pagar aquele financiamento que ele vai tomar ao banco. Como também somos financiadores da média e grande empresas. E a região do Xingu, no Pará, é um polo de produção de cacau. Oito mil famílias vivem dessa cultura. E um projeto pioneiro de cultivo de cacau orgânico está mostrando que é possível gerar renda e aumentar a qualidade de vida da região sem prejudicar o meio ambiente. É o que prevê o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. A época é de colheita do cacau, mas nesta fazenda foram plantadas também novas oportunidades. Ela faz parte de uma das seis cooperativas da região do Xingu, que decidiram se unir para um programa pioneiro, a produção do cacau orgânico da Amazônia. Darcírio coordena uma das cooperativas no município de Medicilândia, a 90 quilômetros de Altamira, no Pará. Um sonho que há cinco anos gera bons frutos. E a gente hoje tem uma parceria muito boa, uma aceitação muito boa, desde a comunidade local, os municípios, o estado, enfim, a nível nacional também. Então a gente tem, e no mercado internacional também, nossos produtos hoje representam uma boa qualidade e a gente sabe que a gente tem muito o que melhorar. A questão da cultura do cacau é um processo muito novo e a gente tem muito o que melhorar essa questão. Ainda tem espaço para crescer? Com certeza, e muito, e muito. Mais de 130 famílias participam do projeto, apoiado pelo governo brasileiro, alemão e pela Fundação Viver, Produzir e Preservar. No cacau livre de agrotóxicos, só é usado um inseticida natural. Assim que sai do pé, no meio da mata nativa, é cortado e as sementes vão direto para a fermentação, onde passam até cinco dias. Depois seguem para a secagem. As amêndoas boas já conquistaram o mercado dentro e fora do país. Nós temos uma experiência interessante com a fábrica de chocolate, que tem lançado um produto de origem, usando a marca Amazônia. E hoje também em São Paulo, uma empresa também chocolateira, tem lançado um produto feito com o cacau aqui da região de Medicilândia e com a marca aqui da região Xingu, Alto Xingu Amazonas. E temos uma empresa de cosméticos, que tem lançado um produto no Brasil e em outros países sul-americanos, também levando a origem aqui da região com um sabonete feito de cacau da região da Transamazônica. Com a assistência técnica do Ministério da Agricultura e apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laécio, dono da fazenda, já participou de feiras na Alemanha e viu de perto o chocolate da Áustria, feito com o cacau que ele nunca imaginou ir tão longe. A gente chega lá, vê e processar o próprio produto da cooperativa e a gente vê o produto da gente em primeiro lugar em 300 variedades de chocolate, isso é uma honra para um agricultor, né? Isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente trabalha com amor, com carinho, então tudo isso vale a pena. Não é à toa que o cacau orgânico da Amazônia agrada tanto o paladar mundial. O teor de gordura do fruto desta terra roxa é 26% maior do que em outras regiões. E não é só isso. Daqui, as amêndoas secas seguem para um exigente controle de qualidade. Neste centro de referência, são analisados o aroma, o peso e até a umidade de cada semente. Feita a padronização, é classificado e está pronto para ser comercializado. A saca de cacau orgânico chega a custar quase 50% a mais que a convencional. E o melhor, sem atravessador. Nós eliminamos o intermediário no processo de comercialização do produtor. Então nós, ao invés do produtor trabalhar e estar passando dinheiro para que o intermediário ganhe dinheiro com o suor do produtor, o produtor está vendendo o seu produto direto para a indústria de chocolate de São Paulo, onde nós já temos também um caminho aberto. Isso tem facilitado com a agregação de valor para as famílias que estão envolvidas nesse projeto. O uso de tecnologias sustentáveis, como a do cacau orgânico, é um dos eixos do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. O plano prevê ações de sustentabilidade. Então o agricultor gerando renda para esse agricultor de forma sustentável, ele dialoga diretamente com esse plano que prevê ações sustentáveis. Então é interessante que o agricultor tenha outras alternativas para que ele não venha ficar desmatando ou muitas vezes utilizar produtos altamente poluentes na sua produção e que isso a gente sabe quais são os problemas frequentes em relação à produção convencional e no caso do cacau tem um mercado diferenciado lá fora também. Hoje, quinta-feira, é dia de Cenas do Brasil. Ao vivo, a apresentadora Lúcia Abreu tem os detalhes do programa. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. No Cenas do Brasil de hoje, vamos falar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar após a exibição do vídeo Educando com a Horta Escolar. Eu achei tão interessante a receptividade deles do trabalho, porque é uma coisa diferente para eles também. O projeto Horta é sim esse grito de alerta que eu acho que a educação estava precisando, de mostrar na prática que a educação vai além das quatro paredes. Eu estou desenhando aqui o canteiro que eu estou plantando aqui. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é tema do debate em Cenas do Brasil. Ao vivo, nesta quinta, 10 da noite, aqui na NBR. Participarão do debate, Albaneide Peixinho, coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Inájla Barbosa, representante da FAO, Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O programa é ao vivo e os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866, 37995867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br. Eu espero você logo mais às 10 da noite, aqui na NBR. É com vocês. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembrando que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 Obrigado.